B.J. Matheus, oficial E essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com o menor do milão Bolgade, camarão, sem grito e mais cara O policial me apaixonou Acaba e não tô pra ela dar Tote pros parça, bigode, trote é o que elas quer dar Chama a morena pra quarte, ela é o destaque Com o baile todo empada Moreno do cabelo lindo, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Lava a luxave conversível, sei que isso é que é isso Eu mesmo, que tá botando couro pra dourar Tava luta andando na pista, olha todos, vai se impressionar Quando vê a mina pilotando robô, sufocando, até prova vai se perguntar Quem é essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com o menor do milão Que mexeu com o menor do milão Quem é essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com o menor do milão Bolgade, camarão, sem grito e mais cara O policial me apaixonou Uou, 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 uou The analogy Calma aí, não tô pai laçar Lógico, mas essa bigode, bro, te eu quero as queda Chama a morena pra quarte, ela é o destaque Com o baile todo empada Moreno do cabelo lindo, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Loo salva a luxave conversível, sei que isso é que é isso Eu mesmo, que tá botando couro pra dourar Balo tá andando na pista, olha todos, vai se impressionar Quando vê a mina pilotando robô, sufocando, até prova vai se perguntar Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quer dizer Ela, que mexeu com o menor do vilão Que mexeu com o menor do vilão Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quer dizer Ela, que mexeu com o menor do vilão Falta de camaro, tem gripe na cara, roubou nem se pava Me apaixonou, uou, acalma aí, não tô pra ela já Forte, forte, fute, parça, bigode, troche, é o que elas quer dar Chama a morena pra parte, ela é o destaque, não vale todo, repara A morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar